Agora eles estão, velho. Tchau, Zé. Como é que é? Eu sei. A vida é dura. Double kill pra tudo deixar de ser. Olha lá. O meu ping então deve estar a zero, porque eu dou um tiro e depois de 10 dias responde. Olha lá. Estou vendo o cara flutuando ali. Matei ele no ar, porque eu sou dengoso. Olha lá. Calma. Se você ficasse naquela posição ali, eu ia fazer do bocute. Tá muito bom pra mim morrer. Não me mata. Eu fiz double kill aonde? Nem vi. Os caras ficam andando no chão. Muitas bandas avestruz. Caraludo. . . Nossa! Você matou o cara que eu nem vi Agora é a pe... Ah não, agora é tudo rushwood